Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 14, nossa, de dezembro Gente, peço pra você no começo desse vídeo, assistir até o final, tá bom? Porque no final tem uma coisinha pra falar pra vocês Deixar o like, comentar, compartilhar o vídeo Gente, tô indo com meu esposo pra Londrina, recebendo uns negócios lá Daí vou gravando pra vocês o nosso dia E tô na frente daquele mercado do Bom Dia, né? Minha esposa entrou ali, né? Ali no lugar, tá esperando ele, ó Tô aqui no evento de mercado, gente E tô indo com essa roupa aqui que vocês tão vendo, ó Com essa brusinha aqui, ó Com esse relógio meu, que nem tá pegando, gente Mas eu ando com ele mesmo assim, ó Esse relógio, tem uns 5 anos que eu tenho ele, gente Ele é muito bom E tô indo com essa bolsa linda, maravilhosa, gente Ai meu Deus, eu tô apaixonada por essa bolsa Olha só, que linda, olha E eu tô indo com essa saia minha Tô indo com aquela sandália aqui, ó Tá vendo? E ali atrás tô levando banana Tô levando orgulho, tô levando água Bastante coisa, né? Porque no caminho tem sede E fiz um rabinho aqui atrás, gente, ó Tá vendo? É isso, vem acompanhar meu dia Gente, a gente não parou aqui No asfalto, experimento que o carro tá ligado Então deixei ir com tudo o negócio Porque eles tão construindo Aumentando o asfalto, né? Porque tá muito pequenininho, né? Eles tão aumentando E estamos parados aqui, não sei Tomara que demora muito, não Só o sol, só o sol tá queimando minha perna Vai pra C aí, protetor Nossa, gente, tá queimando Queimando, queimando Ó, vou mostrar pra vocês Ó, gente, ali na frente, ó Tem gente ali atrás também, ó De carro Vamos ver, né? Que hora que vai sair Eba, arrum Aqui vai parar 11 e 18, né? Que eles vão parar, interditar tudo É, 1 e 18 E vai voltar só 5 horas da tarde, gente Então senão aí quando eu voltar embora Tem que ir pra outro caminho, entendeu? Porque por isso não vai dar Ela tá indo agora Eu não sei porque eles pararam Não tô vendo nada Acho que lá na frente, sei lá Ó, gente, estão deslancando tudo aqui, ó Ah, gente, eles vão pôr bomba ali na frente Pra estourar Porque aqui é cheio de pedra Pedreira, né? Tem uma pedra Eles vão pôr uma bomba pra estourar as pedras Pra poder, acho que a cabeça Abrir a sal Imagina que bomba Estouro, né, gente? Ali, ó O povo tá tudo ali, trabalhando Ó, gente, aqui, ó Tá um poeiro danado, gente Agora vamos ir Mostrei todo mundo Teve um homem que ela viu Meio filmando Meio sabe o que que é isso, né? Se soubesse, né? Ó, acho que ali estão parando Ó Ônibus, não sei Deve ser por causa disso Ó, ônibus Todo mundo parando Coitado de quem tá indo Com pressa Vindo com pressa Gente, cheguei aqui em Londrina Opa Aí deixamos o carro ali Dá a mão pro papai No estacionamento Agora vamos lá pro calçadão Filho, você cai aí Maria querendo ficar E é isso, gente Tá cheio de, ó De enfeite de Natal Maria tá ali Esposo Estamos no calçadão Ó, gente Gente, tudo da hora Gente, olha os ursos Em cima do prédio de Londrina Ó, que bonitinho Tudo ali Não dá medo de cair? Lá o papai noel, ó Que legal, né? Vamos E é isso, gente Tô indo no calçadão de Londrina Vou mostrar pra vocês É movimentado Deve ser porque sexta-feira Final de ano, né? Todo mundo Né? Fica no calçadão Gente, tá um Tá o clima gostoso Mas dentro do carro Tá muito quente Muito calor Não, Maria? Tá com calor, gente? Tá com muito calor Tá Então é isso, gente Ó, aqui tem mais ursinho Ó No prédio Ó, o cacadão de Londrina É boneco Tá com calor Tá com calor? A Maria tá com calor Ó As lojas Gente, ó as barraquinhas Que vende artesanato Mas tem música Vou ter que passar o vídeo Sem eu falar Gente, tô na loja Plantando roupa Vestida A Maria tá aqui comigo Estou no provador, gente Que não sei onde acende a luz Gente, agora eu peguei esse vestido Ele é muito grudadinho Só que ele é P Ele é muito pequenininho pra mim Aí eu peguei o M ali, ó Gente, já saí lá do provador da loja Comprei o açaí Eu comprei nada aqui lá Que eu experimentei Estamos na lojinha aqui De coisa Cacadão Estamos aqui Nossa Gente, o céu Mas a gente sai Depois eu mostro Vocês o que eu comprei Com essa falinha Aí tem uma lojona De coisa R$30 Tô precisando de um lençol De cama Mas a gente vai comprar tudo Meu Deus O dinheiro vai rapidinho Mas é isso Eu tô aqui no Tocadão Agora acho que ainda vai no shopping Vamos andar mesmo Deixa eu ver se tem Que não dá no shopping Gente, né Tá no shopping, ó Aqui Shopping do Shopping Eu não sei que shopping que é isso Urso, que shopping é esse? Foial? Foial pro lado Acho que é isso Daqui de Londrina Tô com vergonha de gravar aqui Gente Tá vendo? Eu vou ver como tá lá embaixo Mas tem Enfeite Tem a escadeira ali Oi É Gente, tô muito de vergonha Tem gente passando do meu lado Pera aí Gente, olha como tá aqui Ai meu Deus Que altura Pera aí Ai meu Deus Que altura Aos ursos se mexe É Olha lá embaixo Que legal, gente Mas nossa Dá um jeito ruim Vê lá embaixo Vou descer lá embaixo Pera aí Cuidado, Maria Ai que jeito ruim, gente Ai pera aí Deixa eu virar a câmera Por que foi que eu vou cair aqui Só lembra aí Gente, tem muita gente vendo Eu não sei se tem alguém atrás de mim Eu não sei Só depois no vídeo pra ver Tô muito de vergonha Chegamos Vamos ver O que é que você quer fazer aqui? Eu treino Ô Maria Gente, que fala que paga Mas não tem onde que paga Ali, ó Ó o povo ali te dando foto Uuuu A gente vai, Maria Obrigada Tenta escorrer Não, filho Eu tenho que ir sentada Ó gente Cadê o sapato? Cadê o outro sapato dela? Opa Ó gente Tem a onça Tem uns bichinhos que mexem Tem um papai noel de mentira Ele é de mentira Uuuu Ó a barba dele Não é Maria? Vem cá Vem, vamos lá ver o carrinho Tem um cachorro Tem um cachorro Tem um cachorro ali Calma Maria, é do outro lado, filho Aqui, ó Desse lado Gente, esse bichinho se mexe Ó Tigre, ó lá Ó, você mexendo Não, filho Vamos puxar a orelha dele Ó o jacaré, Maria Vamos ali no carrinho Vamos ali no carrinho Aqui, ó Vamos aqui Calma Ó a Maria no carro Vai, Maria Vai filmar Vai filmar Depois a mamãe tira fotinho Dos teneis de criança Cuidado Não, não faz isso Do barinheiro Tira foto dela Vou filmar Meu esposo Vai tirar foto Meu esposo Olha o papai Olha o papai Olha o papai Tira foto Ó, gente O andar do chão Dentro de roupa, ó Gente, olha que árvore bonita Cor de rosa Achei bonita Eu comprei uma saia Dessa aqui, ó Mas é azul Tinha uma igual a essa Azul, mas um pouquinho Mais curta Eu comprei esse Tá? Ó, gente Isso, aquele restaurante ainda Eu tirava foto Quando eu tava grávida Com ele E até hoje não vendendo Mas é muito caro, gente 5 mil, parece? Muito caro isso Mas como que deu Uma varda no chão O chão Gente, eu vim almoçar Aqui no restaurante Já me di pouco Tô morrendo de fome Peguei até uma banana Aqui pra mim comer Aqui, gente Uma banana Aqui na mesa 13 E tá muito calor Gente do céu Como tá calando Mas não tá dando a possível Tá aí nadando, né? Existe, tem muita gente Muito calor Gente, já almoçamos Depois daquela hora Eu tava com tanta fome Que nem gravei Agora eu tô aqui na autoescola Com meu esposo Eu vou ali com ele Ver se não tá vindo nem o carro Pera aí Vem chá, né? Vamos lá Gente, a autoescola Tá vindo aqui Calor Gente, soa muito Deus o vil Tá muito calor Tô suando Tô derrubando água Mas é isso Acho que vai chover Aí eu vou entrar Aqui na autoescola Minha esposa Quase dentro E já volto Gente, tô aqui pedindo sorvete Aqui no shop Tô em outro shop No Bolivar Com vergonha Medígua pequenininha encheada Gente, tô em outro shop Tô no Bolivar Chupando sorvetinho Tá muito calor Onde a Polivê Poliana Andresa Sabe de Japão? Então tô aqui Hum Mãe de doce de leite Tô muito gostoso Comprei aqui, ó Nesse lugar aqui, ó Eu tava com vergonha de fumar Maria, tive o seu Hum E esse gosto Tá pitando, gente É negócio da cadeira Que faz massagem Ele traz Vou tentar mostrar pra vocês Pera aí Gente, ele traz, ó Tá vendo? Gente, tô aqui no beiro do shop Esse negócio é um barulhão Pra você casa não, ó Tô aqui, ó Vai, Maria? Uhum Olha que legal, gente Esse negócio que está exposto aqui Tá no banheiro Vamos? Aqui no meu shop Melhor Ó, tem uns malos aqui É É É muito lindo Vamos? Vamos? Vamos Olha o papai Ó, gente Fica cheio de livro Aqui, ó Legal, né? Seu corredor Ó Gente, agora eu vou na Léo Cosmético Eu vou lá ver alguma coisa Algum processor do rosto Sei lá, né? Vou lá, ó E estou indo Estou saindo do banheiro Agora porque lava a minha mola Lá a boca da Maria Que eu acho bom sorvete Não é? Gostos disso? Gente, eu vou aqui Nos Léo Cosmético, ó Vou entrar ali pra ver as coisas Vamos, Maria Vamos? Gente, ela está aqui no shopping A Maria está na piscina de bolinhas Olha, aqui é um pooling, ó Que legal E lá Uhum Deixa eu descer aqui Uhum Gente, estou no meio da imensidão Lá as bolinhas, ó Sei lá quantas bolinhas tem que eu fiz Eu fui na Léo Cosmético Comprei uns negócios no meu cabelo Depois eu mostro pra vocês E Maria está aqui, ó A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, and Z Now I know my ABCs Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me A, B, C, D, E, F, G, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, R, S, T, U, R, S, T, U, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z Now I know my ABCs Next time won't you sing with me A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, R, S, T, U, V W, X, Y, and Z Now I know my ABCs Next time won't you sing with me Lou, Lou, skip to my Lou Lou, Lou, skip to my Lou Lou, Lou, skip to my Lou Skip to my Lou, my darling Flies in the Buttermilk, shoo, fly, shoo Flies in the Buttermilk, shoo, fly, shoo Respira Gente, estamos indo embora, vamos passar no mercado agora, olha que calor, dentro do shopping está tão gostoso, fresquinho, quando sai fora, a gente peça o forno, vai estar saindo do estacionamento do shopping, olha, bora, bora, tá cheio de carro, olha, não quer focar? Agora vai passar naquele negócio, gente, não vai no mercado, e está acabando a memória da câmera, está gravando muito, né? Está gravando mais para guardar, gente, também, eu gosto de gravar bastante quando sai, e vou comprar umas coisas aqui, vou lá em casa, vou mostrar só as compras de mercado, as outras compras, gente, eu vou fazer um vídeo separado, tá, não vai caber nesse vídeo, tá, daí é isso, vou entrar no mercado agora, vou entrar nesse mercado aqui, vou fechar aqui, né? Gente, já está dentro do mercado, olha, a minha esposa ali, estou com a cestinha aqui, não sei se vou conseguir gravar, gente, porque estou com vergonha, tem gente, fica com muita gente, olha, frios, 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 olha, vai comprar orgulho? Ah, eu já bebi, cadê aquele ninho, não sei se tem um ninho aqui, não sei se tem um ninho aqui, acho que não tem um ninho aqui que eu compro, não sei, gente, olha, o mercado, vamos embora, povo, carrinho, aqui, olha, leva, vamos, baixar a bola, uh, na compra, não é que eu compro bastante coisa, tem que ir com o carrinho, gente, pelo caso, o povo está indo embora, serviço, gente, cheguei em casa, vou mostrar nesse vídeo mesmo, vai ficar grande, vai ficar grande, o que que eu comprei, ó, esse aqui é o protetor solar para o rosto, paguei 40 e alguma coisa, gente, é muito caro, mas para mim vai durar bastante, ó, vem em alta proteção e esse aqui, ó, banho de verniz que eu comprei, ó, aí essa é duas ampoula, né, que estava, olha que está, de babosa, gente, vou passar no cabelo também, ó, eita, está caindo tudo, ó, esse aqui, babosa, nunca usei, tá, e esse aqui é o, é o, é o shampoo, e esse é o condicionador, gente, só esse aqui ficou 60 e alguma coisa, e aqui, ó, eu comprei, ó, vou mostrar para vocês, peraí, um cintinho, gente, um real, paguei nem, acredita, aí comprei uma saia, essa saia aqui, ó, que eu falei, de bolinha, igual aquela do shopping, vocês viram cor de rosa, meio azul, essa sainha, sorte saia para Maria, ó, criança, vocês sabem, né, de saia, mas se quer abrir a perna, daí, melhor, um shortinho, e essa blusinha, ó, coisa mais fofa, Mãe, eu quero vestir essa blusinha, deixa a mamãe só mostrar aqui, ó, que linda, 12 reais, aqui está marcando 12,90, né, mas só isso aqui, gente, deu 70 e pouco, estou achando que eles enganaram para nós lá, mas tudo bem, é isso aqui, e compra de mercado, ó, aqui tem banana, laranja, frango, sabonete, bem rápido, gente, a memória está acabando, ó, leite, essas coisinhas, né, comprou, e o que fora está na geladeira, ó, as coisas na geladeira, tá vendo? É isso, gente, compra de mercado, deixa o like, tem parcerias aqui, se vocês quiserem lá conhecer, beijo, tchau!